Duas histórias que aconteceram comigo. Bom, uma que aconteceu comigo, outra que eu conheci. Um casal, que eu sou muito amigo deles, não tenho mais contato, já faz alguns anos, mas eu gosto muito deles, e tinha uma certa intimidade com esse casal. E uma vez, eles me contaram, o esposo me contou uma história que eu não conhecia da vida deles. Quando eu os conheci, já os conheci como uma família muito católica, muito cristã, com seus filhos que levavam para Deus, etc. Então, esse casal, voltando à história que eu ia contar, que eu me distraí, o que aconteceu? Eles não eram pessoas convertidas, nem o marido, nem o esposo. Eram pessoas mundanas mesmo, que viviam uma vida sem oração, aquela coisa que vai para a igreja por obrigação, mas que não vive na sua casa a fé. Então, tinham dois filhos e tudo. E aí, brigavam muito. Eu não sei por que cargas d'água, nunca bem não fui perguntar a intimidade, as coisas muito privadas da família. Mas o que acontece é que eles se separaram. E se separaram e fazem o que todo mundo que é mundano faz quando se separa. O que é que uma pessoa mundana faz quando se separa? Primeiro, separação já é mundano, já é um pecado mortal. Claro, calma aí, depende. Não vou falar sobre esse assunto aqui. Mas se separaram, já é uma coisa mundana, já é uma coisa de quem não tem fé. E cada um partiu para a sua vida. Então, ah, não, não vou ficar cuidando dele. O marido, o esposo, que é esse pai, que é meu amigo, me disse assim, ah, eu pensava assim, que estou começando a passar para os meus 40, meus 50, que eu vou ficar velho aqui sem curtir a vida? Que nada, cara, eu vou curtir a vida. Ele pensava, vou curtir a vida. E aí foi curtir a vida, foi arranjar outra pessoa, se juntou com outra pessoa e a esposa, a Idem, arranjou outro companheiro lá e tudo. Começaram a ter essa vida mundana. Então, os dois bebiam, fumavam, enfim, uma vida completamente mundana. Mas, você vê, né? Os dois, cada um já tinha outras, outra vida, né? Ele já tinha outra e ela já tinha outra. E passaram-se anos assim, até que por uma graça de Deus, e aí eu não vou contar exatamente o que aconteceu, porque eu nem sei os detalhes, ele foi tocado pela graça de Deus. Então, ele foi profundamente tocado pela graça de Deus. E ele começou a querer rezar, a querer ir para a missa, e começou a se desentender com a companheira que ele estava. E não quero mais, e deixou aquela mulher. E começou a se aproximar da sua esposa legítima, né? E tentou conversar, vamos conversar, e conversa vai, conversa vem. Ela também foi tocada pela graça de Deus, também se converteu e acabou deixando aquela pessoa. E o resumo da história é que essa família é como eu a conheci, né? Uma família profundamente católica, que reataram o matrimônio e são muito felizes. Tiveram mais filhos e hoje têm netos. Então, são pessoas que viram um milagre na vida deles acontecer. Um outro casal que eu conheci também, essa história é bem interessante. Era um casal de empresários, pessoas ricas, né? Tinha posses, né? Um empresário, um dono de uma rede de lojas. E que aconteceu a mesma coisa. Então, em determinado momento da vida deles, eles se separaram. E tinham filhos, né? Já tinham alguns filhos, mas se separaram e foram viver a vida mundanamente falando, né? Então, o que é que uma pessoa mundana, quando separa, faz? Arranja outro. Então, ele casou, arranjou outra mulher e casou, obviamente, no civil. Ela arranjou um outro homem, casou, obviamente, no civil. Claro que não existia um segundo casamento. E viveram, pasmem, 27 ou foi 37. Cara, eu não sei exatamente, mas para não pecar para cima, eu vou passar para baixo. 27 anos casados, cada um com outro homem ou outra mulher. Esse tempo inteiro, em um determinado momento, eles também foram tocados pela graça de Deus. E eles também começaram a conversar e abandonaram as suas falsas famílias, né? O seu concubino, concubino. E eu estou dizendo essa história que foi interessante, porque eles pediram para que... Aí eu já era padre nessa época. Então, pediram para que eu fizesse o casamento deles, né? E como eram pessoas da sociedade, né? Tudo saia até no jornal, né? Estava lá a minha foto lá, né? Fazendo o casamento, né? Mas fazendo a renovação do casamento deles. E na época eu morava em Roma, então eu fiz isso em Roma. Foi muito bonito o testemunho deles dois, né? Quando eles voltaram. Por que eu contei esses dois testemunhos de pessoas que eu conheci? Porque às vezes você talvez já tenha desistido de lutar. Talvez você pense que não tem mais jeito. Que o seu casamento deu errado e que você vai ser infeliz para o resto da vida porque você começou errado. É verdade. O pequeno erro no princípio será grande no fim. Provavelmente você está colhendo os frutos de um começo errado. Provavelmente. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Nada é impossível para Deus. Absolutamente nada é impossível para Deus. Talvez aquele marido que lhe traiu, que foi um mau pai, que foi uma pessoa que você não suportou estar com ele. Talvez ele ainda seja assim. Mas ele pode se converter. Eu teria outro testemunho aqui para falar, mas eu não vou falar aqui porque vai se alongar mais. O testemunho de uma senhora. Que é muito bonito esse testemunho. Se vocês quiserem, eu conto esse testemunho. É muito bonito. De uma senhora que reatou com seu esposo também. E que eu fui dar a extremação para o marido no leito de morte. E foi muito bonita essa história também. Então, gente. Sim, é possível uma restauração. Inclusive, olha, eu contei coisas bem absurdas. De pessoas que passaram anos separadas. Que inclusive já tinham outras famílias. E que reataram. Olha que maravilha. Que milagre que pode acontecer. Olha que maravilha. Olha que maravilha.